No Nordeste Mineiro, na procura por um foragido da Justiça, a Polícia Militar realizou uma apreensão de entorpecentes celulares e dinheiro de origem duvidosa. O dinheiro tá no meio desse trem, a polícia já fala, onde você ganhou o dinheiro? Não sabe explicar? Leva tudo. O caso foi registrado na cidade de Taubim e o Fantoni Peço tá chegando aqui com detalhes da sua ocorrência. Ué, Fantoni, foram fazer uma coisa e acharam foi outra? Exatamente, Nicomécio. Para não perder a viagem, a polícia estava à procura de um cidadão de 19 anos que, segundo informações, utilizava a tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento. Aí dispara o alarme, a polícia tem que ir lá verificar por que o cidadão não estava usando a tornozeleira eletrônica. Por que? Deu algum defeito, deu algum problema. E aí, ao fazer a verificação na casa do cidadão, por conta da tornozeleira eletrônica, não é que a polícia achou esse material aí, Nicomécio. Dois celulares, mais entorpecentes, dinheiro. E aí o cidadão foi levado para a delegacia, são 165 reais em dinheiro, dois aparelhos celulares, uma maquininha de cartão, aquele negocinho azul verdinho ali, estava em dúvida do que era, mas é uma maquininha de cartão. E detalhe, Nicomécio, esse cidadão é um dos envolvidos também na danificação de uma viatura policial na cidade de Itaubi e ainda disparo de arma de fogo no evento realizado na cidade. Aí, Nicomécio, por conta de uma coisa, acharam, a polícia acabou encontrando uma situação muito mais grave e o importante é que o cidadão já foi levado para a delegacia e agora vai ficar à disposição da justiça. Explicar lá, né, Fantônio? E vai explicar lá, né, por que desse material, por que dessa vida ruim aí, né, e gastar dinheiro com advogado e por aí vai. O advogado não tem nada com isso, né. A Constituição fala que o advogado é essencial, né, a administração da justiça. É o trabalho, né, Fantônio? Obrigado, viu, meu amigo.